Aqui, aqui aqui, aqui, aqui O que é isso? É melhor, né? Ah, é meu! Não, não é 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 não, a minha tá fugindo igual aqui igual, tá fugindo? Tá! Tá bom, é bom! Fala aí! Fala aí! Fala aí! É vila? Você gosta da nossa? É! 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 É muito legal! Falou! Falou! Olha, Cacau, te confundiram! Falou! Falou!